O que é que tu queres? Tu tens de onde estavas dele. Tens de mania. Tu tens de onde estavas? Tu tens de onde estavas a estar? Tu tens de onde estavas a estar? Vens logo atrás. Tu tens de onde estavas a estar? Tu tens de onde estavas a estar? Tu tens de onde estavas a todos. Não é que tu vás a olhar para isso. Vai fazer vaca do aranha que esse cara é horrível. Que horror. Desculpa, que linda.